Bom, como a gente viu, as palestras são voltadas para extensionistas da EMATER, uma das parceiras da ABCZ, no programa Integra Zebu. Durante o primeiro dia do encontro, o presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges, destacou a importância dessas parcerias para o sucesso do programa. O Integra Zebu segue avançando pelo país. O programa de recuperação de pastagens da ABCZ reúne até quarta-feira, na fazenda experimental Orestes Prata Tibere Júnior, em Uberaba, cerca de 40 extensionistas rurais de diferentes regiões do Estado Mineiro, com a proposta de promover maior difusão das ferramentas e orientações do Integra Zebu. Durante a abertura da atualização técnica, o presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges Júnior, destacou a importância dos parceiros do programa, como a EMATER em Minas Gerais. Essa parceria é importante porque dentro da EMATER tem agrônomos que pega o projeto do início da porteira dentro do pequeno produtor e finaliza na colheita. Então faz todo esse acompanhamento. Então a extensão lá é importantíssima para isso. Não só como a EMATER, como a EMBRAPA e a IPAMIG, e também os parceiros, que sejam os parceiros desse projeto, não poderiam caminhar. Nós temos aí a Gronele, o Bifal, Mosaic, a Agil e Banco do Brasil, que financia esse projeto e faz com que a gente faça desse projeto gratuitamente ao pequeno produtor rural. O treinamento discute todas as etapas do programa Integra Zebu, que tem como um dos pilares a recuperação de pastagens. A supervisora de pesquisa e desenvolvimento da Gronele falou sobre a importância da correção e condicionamento do solo para a pecuária. Segundo Jéssica Guimarães, 55% das áreas do país possuem algum tipo de degradação. Quando a gente fala de correção de solo, a gente está falando de aumentar o pH, de tirar a toxidez do alumínio, trazer uma maior saturação de bases. Então a prática que a gente adota é corrigir solos, a prática que seria a calagem. Isso abordando a camada de 0 a 20. Então quando a gente fala do perfil de solo, a gente também tem que cuidar das camadas subsuperficiais, com a prática da gessagem, que vai estar favorecendo o desenvolvimento reticular em profundidade. E a gente sempre fala, onde tem cálcio, tem raiz. Então culturas perenes como a pastagem, a gente tem que buscar esse desenvolvimento em profundidade para ter acesso a água e nutrientes e garantir assim a perenização do pasto. Outra etapa importante é a de adubação e formulação de fertilizantes de pastagem. Tema da palestra é do responsável pelo Departamento de Gerenciamento de Mercado da Mosaic, Fábio Ferrari. Seguindo todas as orientações, o produtor pode aumentar o número de animais por hectare e reduzir os custos de produção. Não adianta a gente utilizar o fertilizante, que é uma tecnologia que a gente tem hoje, uma ferramenta importantíssima, se a gente não fizer a devida correção. Então são dois passos que a gente tem que tomar. Então fazer a correção, calcário e gesso, os condicionadores de solo que a gente costuma falar. E posteriormente a aplicação do fertilizante em si, para a gente melhorar o desempenho da pastagem consecutivamente do animal. E dessa forma a gente consegue o que? Colocar mais animais por área, dessa forma utilizar a área de maneira mais eficiente, mais intensificada, diminuindo o custo e também produzindo mais. Fechando o primeiro dia de programação, o coordenador regional da EMATER, Marcelo Martins, detalhou o Minas Pecuária, programa do governo do estado que auxilia produtores mineiros que trabalham com bovinocultura. Marcelo falou também sobre uma nova ferramenta do programa, que agora conta com um aplicativo para registro das informações. É um programa que acompanha custos, acompanha produção, reprodução, qualidade de leite, enfim, todos os parâmetros, indicadores técnicos, isotécnicos da propriedade, visando dar um retorno aos proprietários, ao produtor, para uma melhor gestão. E esse programa era feito inicialmente com planilhas, e a EMATER desenvolveu um aplicativo, um software, que dá suporte da municia, facilita ao extensionista dar esse retorno para os produtores. Em três dias de capacitação, os extensionistas vão ficar ainda mais informados sobre o programa que, desde 2020, trabalha para uma pecuária mais sustentável. Nós já estamos em quatro estados da federação, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Agora avançando para o Distrito Federal e Pernambuco e São Paulo. O projeto vem crescendo em uma velocidade muito grande. Eu considero esse projeto um dos melhores projetos da BCZ. É um orgulho muito grande para mim, nessa nossa gestão, poder ter criado o Integra Zebul, que é um projeto de recuperação de pastagem, através do LP e do LPF, que está crescendo a cada dia que passa. E mostrando que nós da BCZ estamos preocupados com o meio ambiente, que nós da BCZ produzimos carne e leite com sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto